E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? DJT aqui trazendo mais um vídeo E hoje, galera, eu tô aqui com esse Porsche podre Esse Porsche horrível Todo batido, todo amassado É, batido e amassado é a mesma coisa, né? É mesmo, é? Mas tudo bem É... galera, a suspensão tá ruim, o freio tá ruim, a direção tá ruim, a transmissão tá ruim O motor tá ruim E merda? Ou seja, o carro tá inteiro ruim, inteiro zoado, né? Bom, isso aqui é um novo, digamos assim, um novo quadro do canal, né? Eu pego uns carros detonados e transformo eles Espero que vocês gostem, né? E vamos aí, vamos aí, que vocês vão entender o decorrer do vídeo Deixa eu só ver se a gente tá indo pro lado certo Tá, bora É... então, galera, como vocês podem ver, o carro tá... tá bem ruimzinho mesmo Tá puxando pro lado Tá puxando pra direita E tá falhando Caramba, o carro já tá num lixo e ainda bate Mas tudo bem, vamos aí Ó, tem ferrugem Bom, vou ficar quieto pra vocês verem um pouco do sofrimento do carro pra andar, tá? Que o motor também tá um pouco... o desempenho tá um pouco inferior ao normal Bom, galera, então é isso aí Vocês viram que tá bem... né? Já deu pra vocês perceberem É... então eu vou chegar ali e vou reformar o carro E vou deixar ele de um jeito que eu vou... Eu vou querer, né? Que eu vou querer deixar o carro top E... é isso aí, espero que vocês gostem, né? Bom, deixa eu explicar um pouco pra vocês o que que aconteceu que... Que eu tava sem fazer vídeos já faz um tempo, né? Eu acho que já faz um mês que eu tô sem postar vídeo É... o que aconteceu, galera, é o seguinte Eu achei que minha fonte do Xbox tivesse queimado Tá... Bom, na verdade eu ainda não sei se ela queimou ou não Porque... eu levei na... na assistência O cara falou que... a fonte tava com defeito e tal Não sei o que e... era pra deixar lá Beleza, depois de duas semanas É... o cara... eu fui atrás, né? E o cara me respondeu que a fonte não tinha conserto Porque não sei o que E veio me oferecer uma fonte que ele tinha lá Ele, ó, se você quiser eu te vendo essa aqui e tal Eu falei, não, não Obrigado, mas eu compro direto da Microsoft lá Pra quem quiser, galera, ó, já aviso aí Se você mandar sua fonte pra lá Caso estrague de alguém E... você manda sua fonte Mais R$90,00 você... Pega uma nova E... Se você não quiser mandar sua fonte Você paga R$140,00 Se não me engano, eles mandam outra Tá... E é isso daí Bom, galera, então eu peço desculpas pra vocês É por isso que tava... Eu tava sem postar vídeos, tá? Mas tô voltando aí e tal Também tava com reforma aqui em casa e tal Bom, vamo lá, então eu vou... Tava só vendo aqui se aguentava dar um zering Eu vou... Deem uma última olhada Que eu vou transformar o carro agora Tá... Eu não vou mostrar o passo a passo Se vocês quiserem que eu faça o passo a passo Vocês deixem aí na descrição Mas dessa vez aqui eu vou fazer direto, tá? Eu vou só fazer tipo um... Um... Entenderam? E já vou voltar com o carro pronto Eu já lavei, né? Por isso que ele tá melhorzinho Dois mil anos depois Eu já vou voltar com o carro pronto 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 Moses E aí ATIONS mum Ha! Moleque! Então é isso daí, galera O carro já tá aqui Vocês já viram aí um review? Review... Sei lá como é que fala Acho que é assim Ahn Então agora nós vamos dar um rolê Né? Vamos ver se o carro ficou bom Vamos fazer um top speed Só tomar cuidado aqui Que eu não sei se eu estou na contramão Ou se é os caras que é dono da rua inteira Mas tudo bem Vamos aí O carro tá com a caixa original Eu não troquei Então eu não sei ainda qual é a final dele Mas vamos aí A aceleração ele tem Né Esse carro aqui eu só não lembro Se eu comprei ou se eu ganhei no Forzatom Peço desculpas também pra vocês Pelos Forzatom que eu não tive disponível A sexta elemento Eu perdi Não sei qual mais eu perdi Sei que eu comprei a sexta elemento por 2 milhões Acho 2 milhões e meio Tive que comprar né Já que eu perdi o Forzatom Então vamos lá galera Deixa eu passar aqui Fazer um retorno proibido aqui E vamos embora Deixa só eu Mostrar pra vocês aqui Tem carro vindo Então vamos embora Desculpa Galera então assim A ideia desse vídeo É mostrar um Um jeito novo assim De Forza né Porque Pô Corrida todo mundo faz né Cara Então Assim Eu vou trazer o Forzatom Pra vocês e tal Só que eu vou fazer uns vídeos diferentes Se vocês tiverem alguma ideia também Mandar pra mim aí Pelos comentários Quiserem falar né Ah faz isso Faz aquilo Faz a corrida e tal Eu faço galera Vamos mandar aí que eu faço Mas A minha ideia por enquanto É isso daqui Transformar um carro em lixo Num carro top Né Mas é aquele velho ditado né Gosto é gosto E não se discute Então Pra mim O carro tá top Para alguns Pode não estar né Ó galera 354 É a máxima dele E Dava pra ir mais Só que como tá com a caixa original Não dá pra esticar As marchas né Então vai ficar assim mesmo Ó 355 Eu dei ali Vamos ver se os Drive Ator Conseguem acompanhar Aqui eu chamei eles No comboio né Tão ligado né Que você dá uma buzinadinha Os Drive Ator Te acompanham Mas eles são meia roda Isso que é Isso que é foda Haha Até rimou Vamos dar uma puxada aqui Com eles É ó Não dá O carro tá muito forte Ai caramba Olha É só cagada Bom galera Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Deixe seu comentário Sugestão né Alguma coisa aí E compartilhe com seus amigos Beleza E lembrando também Se não for inscrito ainda no canal Se inscreva aí Beleza Pra tá recebendo os próximos vídeos Galera Aquele abraço E até a próxima Valeu